O prefeito Aldo Júlio recebeu em seu gabinete o senador Confúcio Moura do MDB, juntamente com a assessoria do IFRO, onde foi anunciada a vinda de recursos do projeto Cidades Inteligentes para Rolim de Moura. A cidade inteligente, a primeira, surgiu em Goiás, a cidade de Aparecida de Goiânia, é a primeira cidade inteligente do Brasil. Esse modelo, ele vem sendo alastrado pelo Brasil afora e chegou em Rondônia. Chegou em Rondônia através do senador Confúcio Moura, que começou por Arik Eames, através do IFRO, numa parceria com o IFRO, e agora trazendo para Rolim de Moura e depois de Rolim de Moura vai para Serejeira. Uma forma até de dar mais tranquilidade, mais segurança ao cidadão de Rolim de Moura. E nós que estamos caminhando para o crescimento dessa cidade, buscamos sempre o crescimento e o avançar de Rolim de Moura. Não poderia ficar de fora desse projeto tão grandioso, tão ambicioso, que é a cidade inteligente. O relator do projeto da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, Confúcio Moura, falou sobre a implantação dos projetos Cidades Inteligentes no Brasil e inovação de tecnologias para a comunicação digital e educação. Daqui o Aldo pode ter aqui no gabinete dele o movimento da Azulpa, o movimento do centro de saúde, até a hora que o paciente chegou, o tempo de demora de espera. Então isso tudo pode ser quantificado. E o aspecto de segurança pública. A cidade, além das câmeras privadas que tem nas lojas, nos bancos, também as saídas, as entradas das cidades, as ruas mais escuras, todas elas terão câmeras especiais para fazer o monitoramento de tráfego de veículos, acidentes, tranços, furtos em qualquer lugar, principalmente perto dos postos de gasolina. Tudo isso organizado e essa é a central de uma central que pode ser colocada na Polícia Militar, uma central, um comando que receberá e que observará, fazer a leitura do movimento da cidade em tempo real. O senador comentou que o projeto visa atender os anseios da população, tendo a tecnologia a favor da sustentabilidade, qualidade de vida, dentre outros fatores. O projeto Cidades Inteligentes, idealizado pelo senador Confúcio Moura e desenvolvido pelo Instituto Federal de Rondônia, IFRO, contempla o primeiro município da região da Zona da Mata. O projeto Cidades Inteligentes, na verdade, é um conceito de que o IFRO tem trabalhado inicialmente em Ariquemes, mas a proposta é levar para todos os municípios de Rondônia. Naturalmente, não dá para fazer de uma vez em todos os municípios, porque precisa de um recurso, aporte de recursos orçamentários. Então, o projeto agora, ele sai de Ariquemes, vem aqui para Rolim de Moura, inicialmente um investimento muito significativo, mais de 6 milhões de reais, que tem o objetivo de levar serviços públicos, principalmente educação, saúde, segurança pública, empreendedorismo, inovação e a parte de governança, de forma mais eficiente para a população e, naturalmente, com eficiência no uso de recursos. Então, a proposta que o Instituto Federal de Rondônia tem, em parceria com o município de Rolim de Moura, e o senador Confúcio Moura, que está destinando a emenda parlamentar para custear essas ações. Confúcio ainda enfatizou que o projeto oferece um serviço público mais eficiente. Aproveitando a ocasião, o senador anunciou que será construída uma torre de telefonia móvel no distrito de Nova Estrela. Vou divulgar quando tiver a obra em andamento, para não gerar expectativa, mas já estamos trabalhando. O prefeito pediu, nós já estamos ajudando.